Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do Rubagá, de UTRD, e nos últimos meses, dois grandes nomes de blogueiras fizeram lançamentos de cosméticos relacionados à base. Cosméticos esses que chamaram bastante atenção e levantaram muitas dúvidas e muitas comparações. Eu estou falando da base Hydra Glow, de Nina Secrets by Eudora, e da base BT Skin, de linha Bruna Tavares. Eu já postei uma resenha exclusiva só da BT Skin e uma resenha exclusiva só da Hydra Glow, que são esses dois produtos aqui. Mas no vídeo de hoje eu vou fazer um comparativo lado a lado com vocês, pra vocês terem noção como ambas as bases se comportam sob as mesmas condições. A gente vai discutir várias coisas, embalagem, formulação, acabamento, cobertura, preço... Então, se você já quiser saber tudo sobre essas duas bases aqui, e a minha opinião em relação às duas, né, e qual eu escolheria entre as duas, já deixa o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo, já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo novo. E claro, continue assistindo! Bom, gente, vamos lá pra essa comparação. Como eu já fiz resenhas exclusivas tanto da BT Skin quanto da Hydra Glow aqui no canal, eu vou tentar ser o mais conciso possível e realmente focar na comparação entre as duas bases dessa vez. Então, vamos logo começar. Vocês que me acompanham aqui no canal sabem que eu sempre começo lendo a premissa dos produtos nas resenhas particulares, e não é diferente nas resenhas comparativas, tá, gente? Iniciando com o BT Skin, tá certo? Que é a base de linha Bruna Tavares. Essa base promete atuar como um tratamento anti-sinais, garantindo mais firmeza e elasticidade pra pele. Contém ácido hialurônico, mantendo a pele hidratada e prolongando a duração da maquiagem. Possui textura aveludada e cobertura leve à média, permitindo a construção de camadas sem perder o efeito natural. Possui ativo contra a luz azul, protegendo as células da luz visível emitida pelas telas de computadores, celulares e tablets. Evita o surgimento de manchas, envelhecimento precoce e aumenta a energia celular, restaurando a vitalidade da pele. Contém vitamina E, antioxidante que previne a formação de radicais livres, é hipoalergênica, não comedogênica, livre de parabéns, vegana e não testada em animais. Já a base líquida Hydro Glow, de Need a Secrets by Eudora, é uma base que promete hidratar e deixar a sua pele radiante. Também contém ácido hialurônico, que deixa a pele hidratada, deixando um vício natural sem deixar oleosa. Possui cobertura média, permite construção de camadas sem craquelar e acumular nas linhas faciais e deixa uma sensação confortável na pele. Protege contra a luz azul do computador ou celular, tem filtro de proteção solar 16 e tem um blend de óleo de rosas e vitaminas que nutre a pele, possui ação antioxidante e auxilia a formação de colágeno. Então, gente, ambas as bases prometem algumas coisas semelhantes, né? Ambas prometem funcionar como um tratamento enquanto você usa, né? Vai hidratando a pele. Prometem um efeito natural, também prometem construção de camadas. A base da Nina promete uma cobertura média e a da Bruna Tavares promete uma cobertura leve à média, tá certo? Mas vamos falar um pouquinho de embalagem, tá? Comparando uma com a outra. Recentemente eu fiz um ano enorme aqui no estúdio e eu acabei me livrando da embalagem de praticamente todos os meus cosméticos, mas eu vou fazer uns inserts dos vídeos das respectivas resenhas enquanto eu vou falando pra vocês. Começando pela embalagem da Bruna Tavares, ela tem um encarte azul marinho bem bonito. Ela vem numa caixinha em marinho com um plástico vazado pra você já conseguir ver a embalagem e também a cor do produto antes mesmo de abrir. Na lateral vem várias premissas, né? Dizendo que é um produto repo-alergênico, que é dermatologicamente testado, não comedogênico, tem efeito natural, cobertura de leve à média. Ácido hialurônico, vitamina E, proteção contra luz azul, livre de parabéns, fórmula vegana, oil-free, enfim, gente. Várias coisas. Ela vem numa caixinha mais quadradinha, né? Não chega a ser quadrada, ela é retangular ainda, mas ela é mais quadradinha. A embalagem da Hydra Glow, da Nina Secrets, não é diferente. Também vem numa caixinha, o que eu gosto. A caixinha da Hydra Glow é mais compacta e mais alta, né? Seguindo o estilo de base mais tradicional. A embalagem também é vazada, você já consegue ver a cor do produto sem ter que abrir a caixa, mas ela não tem aquele filme plástico na frente que a da Bruna Tavares tem, né? Pra proteger. E saindo dessa parte do encarte, comparando a embalagem em si, das duas bases, aqui a gente tem dois modelos de base completamente diferentes. A BT Skin é nesse modelo Frasnaga, né? Que tem uma tampinha aqui em cima e que ao mesmo tempo que ela é um frasco, você vai apertar ele porque ele é uma bisnaguinha aqui. Então é uma combinação de dois modelos de embalagem que a gente já conhece, que já tem no mercado, né? Tanto bisnaga quanto frasco. Já a Hydra Glow, da Nina Secrets, é uma bisnaguinha tradicional com uma tampinha aqui embaixo que você desenrosca e usa normalmente, né, gente? Então é uma bisnaguinha que a gente já conhece. Ambas as embalagens são muito bem construídas, não aparentam ser frágeis nem nada do tipo. Toda a estética visual e o branding, tanto dos produtos quanto das marcas em si, eu acho que combinou bastante e ficou bem coeso. A cartela de cores da base da Nina Secrets é de 17 tons, que estão muito bem distribuídos entre esses 17 tons. Não tá uma cartela de cores incrível, mas tá uma cartela de cores boa, que atende bem a maioria das pessoas. Já a cartela da BT Skin, eu acredito que esse foi um dos maiores destaques do lançamento desse produto. É uma cartela de cores que conta com 30 tons diferentes, se classificando assim como a maior cartela de bases nacional, tá? Inclusive, a cartela de cores tá muito bem organizada e classificada, né, com o nome de cada tom. E antes da gente começar com um teste lado a lado, eu preciso falar de um último ponto pra vocês, que no caso é o custo-benefício. A base da Nina Secrets vem com 30ml e nesse momento, aqui no site da Eudora, que é a marca oficial, né, Essa base tá custando R$69,99. Já a BT Skin, no site da Sephora, que é uma das revendedoras oficiais de linha Bruna Tavares, conta com 40ml dentro da embalagem. E essa base aqui custa R$69,00 redondos. Então as bases não tem muita diferença do preço entre si, né, são só R$0,90. R$69,90, esse aqui R$69,00. Certinho, gente, vou aproximar com vocês, bem pertinho da minha pele, pra vocês conferirem exatamente como a minha pele está. Preciso salientar que não tô usando nenhum tipo de primer, nenhum tipo de preenchedor de poros, nenhum tipo de suavizador de textura do meu rosto. Obviamente eu fiz a minha rotina de skincare, porque isso eu faço todos os dias. Então realmente, óbvio que eu tô de skincare feita. O último disclaimer também é que ambas as bases vão ser aplicadas usando as mesmas ferramentas, tá? Pra não ter nenhuma diferença que não seja a do próprio produto, né, gente? Então as ferramentas vão ser idênticas. Então é isso, vamos começar esse teste, né, gente? Já pintei as minhas unhas aqui, mais ou menos nas cores da base, pra eu já memorizar que base eu tô usando de cada lado. Então desse lado aqui eu vou usar a Hydra Glow de Inner Secrets, e desse lado aqui eu vou usar a BT Skin de Bruna Tavares. Vamos começar com a Hydra Glow de Inner Secrets? Estou usando aqui a cor 13, tá certo? Da base, que foi a cor que chegou mais perto do meu tom de pele, de toda a cartela de cores. Lembrando que a base da Nina me promete uma cobertura média, tá certo, pessoal? Até o momento, tudo tranquilo. Apliquei algumas gotinhas a mais de base na esponja só pra completar essa primeira camada. Ainda consigo ver várias das minhas características naturais, e a base me prometeu uma cobertura média. E eu sinto que foi exatamente assim que ela desempenhou no meu rosto. Eu tô com a cobertura média, desse outro lado aqui eu tô sem nenhuma base, sem nenhum produto pra vocês terem como comparação, né? Enquanto vou ao lado da Nina assenta aqui, vamos fazer uma primeira camada da base BT Skin. Vou deixar essa esponja que eu apliquei a base da Nina de lado, e vou usar essa aqui pra aplicar na Bruna Tavares. E na base da Bruna eu vou usar a cor L60, tá certo? E olha só, esse aqui é o efeito e o acabamento que a base da Bruna Tavares me deu em uma camada. Lembrando que a base da Bruna Tavares me prometeu uma cobertura de leve a média com acabamento natural. Nessa primeira camada eu consigo observar de imediato que a base da Bruna Tavares, apesar de ter me prometido menos cobertura em teoria do que a base da Nina Secrets, a base da Bruna Tavares ficou com a cobertura um pouco mais alta, tá certo? Mas a cobertura da base ainda não tá alta, porque não foi isso que a base me prometeu, né gente? Me prometeu cobertura leve a média com acabamento natural, e eu consigo ver várias características minhas naturais, como por exemplo, alguns sinaizinhos aqui por debaixo da pele. Não sei se vocês vão conseguir ver, porque é bem do lado do meu rosto. Mas aqui em cima também dá de observar alguns sinaizinhos aqui, enfim. A base da Nina já assentou, inclusive eu nem selei nem nada, e tá bem confortável, não tá pegajosa, nem nada. Vou voltar na base Hydra Glow fazendo uma segunda camada pra vocês verem, tá? Dessa vez eu vou concentrando só nos lugares onde eu acho mais necessário. Onde eu acho que eu preciso de mais cobertura, eu vou encostando a esponjinha, e depois eu vou polindo em cima disso. A base da Nina constrói cobertura tranquilamente, né, o que não é nenhuma surpresa nem pra mim, nem pra quem já assistiu a minha resenha exclusiva dela. Vou criar uma segunda camada também do lado da Bruna Tavares, tá certo? Apliquei só algumas gotinhas nessa segunda camada, e vou usando o mesmo esquema que eu usei na segunda camada da Nina ali, tá? Vou concentrando só onde eu acho que eu preciso de mais cobertura, que no caso é nessa região aqui, aqui e aqui também. Beleza, gente, esse aqui é o resultado de duas camadas de ambas as bases no meu rosto. Sinceramente, eu acho o acabamento dessas duas bases muito bonito, assim como eu já comentei nas minhas resenhas específicas de ambas as bases. A base da Bruna tá assentando um pouquinho aqui ainda, porque foi a que eu apliquei por último, mas ambas as bases não demoram muito tempo pra assentar. Ambas prometem uma cobertura leve a média, ou média, e conseguiram isso. Ambas prometem efeito natural. A da Nina é bem natural, você consegue ver aquela pele por debaixo da maquiagem, né, mas ainda assim, te entrega uma cobertura média. A da Bruna Tavares nem se fala, ela te dá aquela radiância, né, mas se eu pudesse comentar uma diferença entre as duas bases, é que a textura da base da Bruna é um pouquinho mais fininha. Você consegue sentir isso, né, eu não sinto que nenhuma das duas bases é grossa demais ou desconfortável. A base da Nina definitivamente não é tão fina quanto a da Bruna, mas ainda assim, não é desconfortável também, ambas são bem tranquilas de usar. Mas a da Bruna te entrega um pouquinho mais de cobertura e ainda assim, não perde esse efeito natural, né, que é essa radiância. E também você consegue enxergar a pele por debaixo de toda a maquiagem. Não tão, obviamente, quanto do lado da Nina, mas você consegue. Como vocês já devem imaginar, vou continuar a minha maquiagem normalmente. Todos os produtos que eu tô usando aqui, obviamente, eu já conheço há muito tempo, já testei antes. Então, eu sei exatamente como esses produtos vão performar na minha pele hoje, mas é isso aí mesmo. Eu volto em breve quando eu tiver com a maquiagem finalizada. Então, pessoal, acabei de finalizar minha maquiagem e fiz uma coisa assim, bem simples, né, um delineador rosa, um azul e um batom roxo. Vamos, né, meus amores? Aquela coisa, o conceito que eu sempre sirvo aqui no canal, né? Vou dar um super zoom pra vocês analisarem bem de pertinho o efeito de ambas as bases, tá certo? Já fiz isso anteriormente, mas agora que eu já passei mais um tempinho com essa base até finalizar a maquiagem pra vocês observarem direitinho. Desse lado, nós temos o efeito da BT Skin logo após eu ter finalizado a maquiagem, tá certo? Continuo com o efeito bem natural, consigo ver algumas características minhas naturais, bem na vibe que a base prometeu. Esse efeito de segunda pele mesmo. Desse lado aqui, nós temos o efeito da Hydra Glow. Do lado da Nina Secrets, eu sinto que eu tô com menos cobertura do que do lado da Bruna Tavares, mas isso eu já tinha observado anteriormente, isso eu já sabia. E também tô com efeito natural, não tô sentindo nenhum desconforto, a cobertura, a radiance de ambos estão bem bonitas, assim como vocês conseguem observar. E até o momento é isso, gente. Como eu já sou familiarizado com ambas as bases, eu já venho testado elas no último mês, eu já sei mais ou menos como é que elas vão se comportar, mas essa aqui é a primeira vez que eu vou usar uma lado a lado da outra. No momento são 19 horas e 42 minutos, mas eu vou usar pelo restante dessa noite aqui, pra vocês terem uma noção de como é que essas bases aguentam durante as horas. Por enquanto eu tô bem satisfeito com as duas e é isso aí, volto com as minhas considerações mais tarde. Então, gente, são 19 horas e 48 minutos, ainda estou no estúdio, tô aqui na frente da minha iluminação, né, profissional, olha só. Esse aqui é o lado da base da Nina Secrets, tá aqui, olha, eu consigo ver algumas característicasinhas naturais minhas, bem que minha pele tá machucada, tá, gente? Então, isso aqui em específico eu não tô levando em consideração, só o restante, tá? Esses outros sinaizinhas, né? Bem na vibe, cobertura média, efeito natural que a base me prometeu mesmo. Desse outro lado nós temos BT Skin, eu sinto que eu tô com a cobertura mais alta desse lado, tá certo? Nenhuma das duas eu sinto que eu tô usando praticamente, mas a textura da BT Skin eu achei um pouquinho mais fininha, até pra base ser mais fluida, né, essa aqui ela é mais cremosinha. Então, por enquanto, é assim que a maquiagem tá. Vejo vocês nos próximos updates, né? Ok, gente, agora são 21 horas e 5 minutos. Já se passou um tempinho desde a última vez que eu falei com vocês, tô aqui no meu quarto, né? Não tem maior acúmulo de brilho, não tem maior acúmulo de oleosidade. Por enquanto, realmente tá tudo tranquilo. Nenhuma das bases marcou ou vincou em lugar nenhum ainda, também não tô vendo maiores sinais de uso pela câmera do iPhone, né? Mas vocês sabem que no final do vídeo eu volto lá pra câmera do estúdio, que mostra tudo, gente. Então, por enquanto tá tudo tranquilo, né? Vamos ver aqui pro final desse vídeo. Então, gente, agora são 22 horas e 30 minutos, né? Já tem um tempinho que eu falei com vocês da última vez. Praticamente no rosto inteiro, não tô sentindo nada de diferente ainda. Eu tô sentindo que talvez o meu nariz esteja um pouquinho mais oleoso do que o restante do rosto. Mas bem discretamente, por enquanto, ainda não é nenhum problema pra mim. Pelo menos vendo aqui na câmera do iPhone. Lado da Nina, continua basicamente a mesma coisa. Sem muita concentração de brilho, exceto nos locais em que eu apliquei iluminador. Lado da Bruna, mais ou menos no mesmo esquema também. Então, eu acredito que esse aqui é o último update que vocês vão assistir. Eu acho que o próximo eu já vou estar lá no estúdio, onde eu vou comparar os pontos principais de ambas as bases. Como elas aguentaram com o decorrer das horas. E vou dar meu veredito final sobre qual base eu escolheria, né, gente? Então, vamos lá. Então, gente, tô de volta. Já são um pouco mais de 23 horas, né? Faz mais ou menos umas meia horinha que eu falei com vocês pela última vez. Já tô de volta no estúdio, porque já tem algumas horas que eu tô usando essas bases aqui. E também eu já tenho absolutamente todas as minhas conclusões formadas a respeito da Hydra Glow e da BT Skin. Primeiramente, eu queria mostrar pra vocês como a Hydra Glow aguentou em todas essas horas. Olhando bem de perto aqui no meu espelho de aproximação. Não vejo maiores sinais de uso, além de vincos na base, tá? Vincou um pouquinho aqui no queixo, que é algo que acontece rotineiramente com algumas bases minhas. Vincou muito discretamente aqui no suco nasogêniano, tá? E aqui no cantinho do nariz, deu um acúmulo, que é algo que já tinha acontecido nos meus testes anteriores com essa base. Eu já imaginava que fosse acontecer a mesma coisa de novo. Quanto à resistência da base, assim como em todos os meus testes, ela aguentou muito bem ao longo das horas. Não cheguei a perder cobertura. Eu continuo com a média cobertura bem bonita no meu rosto. E essa base é aquela base que, com o passar das horas, eu achei até que ela foi ficando um pouco mais bonita, né? Misturando com a oleosidade natural que o rosto vai produzindo. Ela vai ficando com aquele acabamento glow e vai, inclusive, voltando à premissa dela, né? Que é a base Hydra Glow. E até o momento é isso aí. Partindo para a BT Skin. Olhando aqui no espelho bem de perto, novamente não vejo maiores sinais de uso. Nos primeiros testes que eu fiz com essa base, ela acabou perdendo mais cobertura do que ela perdeu hoje, né? Hoje eu usei por bem menos horas. Também hoje foi um dia bem tranquilo, não fiz nada demais. Mas olha só, o vínculo do suco nasogêniano do lado em que eu usei a BT Skin, ele marcou de maneira um pouco mais agressiva do que a base da Nina. E aqui em volta do nariz aconteceu de dar uma leve oxidada, que é algo que já tinha acontecido num teste anterior meu. Não havendo maiores sinais de uso. Agora vamos elaborar em cima das duas bases. Vamos começar falando da base da Nina Secrets. Na minha resenha exclusiva, eu comentei que praticamente ela cumpre quase tudo que ela promete, né? Como a cobertura média, que é super óbvio, né? Mas a sensação confortável, de fato, essa base não incomoda em nada usando durante essas horas. Promete ser inovadora, o que assim, nem tanto, gente. É uma ótima base, é um lançamento, mas não é inovadora, assim. Proteção contra a luz azul do seu computador ou do celular. A BT Skin tinha prometido proteção contra a luz azul. E realmente tem um ativo chamado Energinus, né? A formulação dessa base aqui. Então eu gostaria muito, assim, de saber qual é o ativo que tem, né? Porque isso aqui também não tá escrito no site. E assim como eu falei lá na minha resenha da BT Skin, que tem o ativo Energinus, eu também não me levo muito por essa questão de proteção azul. Na minha resenha específica da base BT Skin, eu esclareci bastante sobre esse assunto de proteção de luz azul, né? E basicamente, essa proteção de luz azul que os cosméticos andam vendendo, não tô falando só desses dois cosméticos aqui, tá? De várias marcas lançarem cosméticos aí no mercado, prometendo uma proteção contra a luz azul. Isso não existe, tá, gente? Os ativos de proteção contra a luz azul que tem nos cosméticos, eles não vão te proteger. O que ele vai fazer é tentar reverter, né? Melhorar os danos que a luz azul vai causar. Então você vai continuar recebendo emissão de luz azul. E nós também vamos passar por um outro ponto de que, basicamente, todo cosmético tem ele ativos que ajudem a melhorar os danos causados pelas frequências de luzes azuis. Ou não, ele já vai ser uma barreira física, já vai ter uma camada de cosmético que vai impedir que a luz azul entre em contato diretamente com o seu rosto. Tô dizendo que você tá 100% protegido? Claro que não, porque você não tá nem com os cosméticos que prometem isso. Espero não ter me alongado muito nesse assunto de luz azul de novo, mas é sempre bom esclarecer, né? Porque muita gente que assistiu o vídeo da BT Skin tinha uma outra percepção a respeito do assunto. Enfim, falando da BT Skin, essa base promete manter a pele hidratada, prolongando a duração da maquiagem. Possui textura veludada, cobertura leve e a média, com um incrível acabamento de segunda pele, permitindo a construção de camadas sem perder o efeito natural. E protege as células da luz visível emitidas pelas telas de computadores, celulares e tablets, que a gente já conversou a respeito disso agora há pouco. Contém vitamina E, antioxidante que permite a formação de radicais livres, e a hipoalergênica, não comedogênica, livre de parabéns, vegano e não testado em animais. Eu acho que o mais legal da BT Skin é esse efeito de segunda pele que ela dá. Eu tô com a pele de média cobertura aqui, e sinceramente, se eu tivesse feito uma terceira camada ou mais camadas, essa base aqui ia continuar construindo, só que sem perder essa textura natural, porque o acabamento da base continua sendo o mesmo em todas as camadas. Essa base é muito fina. Inclusive, se você for testar ela, eu recomendo você ir usando de pouquinho a base mesmo, e vai construindo até você achar que a cobertura tá legal. Não vai colocando muita base de uma vez, porque essa base é uma base que rende bastante, independentemente de quantas camadas você esteja usando, ela é uma base fininha, que não vai pesar na textura. E isso, pra mim, é o mais incrível. Chegamos aqui em um outro ponto. Essa base promete ser oil free na caixa, né? Eu não tenho mais a caixa aqui, mas na minha resenha original eu mostro. E ela também contém vitamina E na fórmula, o que a gente já chega numa outra discrepância. A vitamina E é uma vitamina lipossolúvel, ou seja, ela só dá um blending dentro da fórmula, né? Ela só se mistura à fórmula de algum cosmético, quando há algum tipo de óleo, né? Algum tipo de gordura lipossolúvel, enfim, né, gente? O águia. E por ela ser lipossolúvel, sempre tem algum tipo de óleo, algum tipo de gordura, justamente pra dissolver a vitamina E dentro da fórmula. Isso conta pra basicamente todo o cosmético. A BT Skin é uma base oleosa? De forma alguma, mas ela é oil free? Não posso afirmar pra vocês. Qual das duas bases eu tenho que comprar? Vou entrar naquele ponto de novo. Depende da sua pele, depende de onde você mora, depende do seu gosto. Eu acho que se você estiver buscando por uma fórmula mais tradicional, numa textura mais cremosa do que líquida, e que seja um pouco mais sequinha, eu te indicaria a base Hydra Glow. Apesar de ela ter esse glow e essa pegada mais radiante e tal, ela é levemente mais seca do que a da Bruna Tavares, tá certo? Mas nenhuma das duas bases é oleosa, né, gente? Esse aqui é o meu rosto, minha pele é oleosa. E assim como vocês estão vendo, as duas bases aguentaram assim até o momento. Entretanto, eu acho que eu escolheria a base da Bruna Tavares. A base da Bruna Tavares, ela tem uma textura mais atualizada em relação ao mercado. Eu acho que a tendência, cada vez mais as marcas, vai ser seguir pra esse tipo de textura aqui. Ela é muito fina e tem muito pigmento dentro dela. Apesar de entregar uma cobertura de leve a média, a concentração de pigmento dentro da fórmula é bem alta. Com pouca base, você consegue construir bastante cobertura no seu rosto. Vocês já viram isso nos meus vídeos testando a base. Hoje vocês viram isso acontecer de novo. Assim como na base da Nina, que também é bem pigmentada, mas a da Bruna Tavares tem uma pigmentação um pouco mais alta e tem uma textura bem mais fluida, o que, sinceramente, eu acho interessante. Ambas as bases afirmam ter ácido hialurônico e terem ativos que vão ajudar a nutrir a sua pele, a recuperar ela. Acredito que a BT Skin tem mais ativos ainda e boa parte do branding da base e tal foi construída em cima disso. Por isso, a BT Skin é a minha favorita pessoal, o que não me impede de continuar usando a Hydra Glow da Nina Secrets, porque não é como se alguma dessas duas bases aqui fossem ruins ou não tivessem funcionado comigo. Vocês viram que funcionaram, né? Mas se fosse pra escolher uma favorita, eu escolheria a da Bruna Tavares, também por vir 40ml de produto, que é 10ml a mais do que a média nacional, que é 30, né? A da Nina tá exatamente dentro da média. E também o fato da cartela de cores da Eudora ter 17 tons e a da linha Bruna Tavares ter 30 pra esse lançamento, sendo assim a maior cartela de cores nacional, o que eu já repeti várias vezes nesse vídeo e nesse canal. Mas isso é algo que é pra ser repetido e que eu espero que até mesmo vire competição pras outras marcas, porque espero que algum dia a gente chegue num lugar onde a gente encontra uma cartela de cores vasta em produtos de pele em várias marcas e não somente em algumas. Mas parabéns pra Bruna Tavares por ter revolucionado no mercado nacional e ter a maior cartela de cores com a BT Skin. Então é isso, gente. Eu acredito que essa foi a minha resenha comparativa entre a base Hydra Glow de Nina Secrets by Eudora e BT Skin de linha Bruna Tavares. Se você gostou do vídeo de hoje, já deixa o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações. Aqui no canal tem vários vídeos sobre maquiagem. Tem tutorial de make, tem muita resenha de produto, tem tutorial de unha também, de nail art. Tem vários vídeos, vários assuntos que eu posto aqui. Então já se inscreve, corre pra não perder nada. Se você já testou algum desses produtos, por favor, comenta aí embaixo a sua experiência com eles. Se você ainda não testou os produtos, mas você tem curiosidade em algum deles, eu vou deixar resenhas dedicadas de cada um dos produtos, né? Linkados na descrição, então não deixe de conferir. Se você ainda não me segue nas minhas redes sociais, considere me seguir em arroba gajotrd no Instagram, Twitter e TikTok. Nas minhas redes sociais eu também produzo vários conteúdos exclusivos pra elas. Tô sempre nos stories conversando com vocês lá no Instagram. Tem vários mini vídeos no feed, tem fotos, bafo. No TikTok também tem vários videozinhos divertidos. E no Twitter eu sempre tô conversando com vocês, então vai lá me seguir tudo em arroba gajotrd. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e o canal com os seus amigos. Isso ajuda muito no desempenho, tanto do vídeo quanto do canal. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando no finzinho do vídeo. Eu sou Gabriel Jordan, muito obrigado por assistir. E esse foi o vídeo de hoje. See you! Tchau, 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 tchau.